Fala aí, galera! Beleza? Bem-vindo com mais um vídeo de PixieArk do canal. Dessa vez a gente tá aqui na segunda temporada da série. Tô aqui com o meu mano, Bacons. Tá não. Ok. Cara, é o seguinte, irmão. A gente tem que pegar o level 10. Aqui, ó. A gente tem que pegar o level 10. Achei a fonte do level 10. Toma. 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 Isso é pra você aprender. Hã? Pronto, acho que eu até upei. Peguei o level 10 aqui. O meu museu de animal foi... Foi eu que peguei o level 10. Que isso? O cara tá assassinando o Dodô? Ok. Hã? Errou. Tá, vou pegar outra quest aqui com esse robôzinho aqui. Não dá, só dá uma por vez. Aqui é o fiome. Ah, já peguei. Não, acho que pode pegar várias quests por vez. Só que, tipo, é aquela do fiome que a gente já tinha feito. Galera, é o seguinte, mano. A gente tá tentando pegar o level 10 aqui pra completar essa quest de craftar uma picareta de pedra, mano. Cadê? Que level que eu tô? Level 15? Que? Quê? O que? Não, level 10. Tá loucão? Deve ter 15 pontos aí. Level 10. Stone pick, moleque. Cadê? Stone pick. Craft. Como assim você está na minha frente, cara? Ask too close. Eu preciso de um bicho aí. Aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Tô enfraquecendo ele e você mata. Vai, moleque. Nossa, esse daqui tá forte. Esse daqui dá pra domar. Esse daqui não era pra... Ai! Esse daqui não era pra matar, não. Nossa, minha vida, moleque. Socorro. Pronto. A gente tem que fazer uma fogueira, mano. Papo reto. Ok. Deixa eu craftar a picareta aqui. Olha, tá bem diferente o jogo, velho. Os negocinhos. Fire. Campfire. Learn. Campfire. Precisa de flint. Tá. Me dá uma pedra, mas eu não consigo craftar um stone pick. Eu não peguei pedra. Preciso de duas pedras. Não tenho, não tenho, não tenho. Antes que eu pego o prédio aqui, cara. Ah, eu peguei no bagulho que eu desci lá longe. Peraí, vamos ver se debaixo desse flint aqui tem. Geralmente é bem mais embaixo. Calma, deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui, achei, 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 achei. O áudio do jogo, que eu gosto de escutar ao menos um pouquinho. Pega aqui, sobe aqui. Desce aqui. Putão, picaretado na cabeça. Aê. Tem preda. Aqui tem preda. Beleza. Tá, vamos lá. O que eu tava precisando pra fazer isso daqui? Fogueira, craft. Ah, ok, picareta, craft item. Substitui. Acessar inventário. Craft, ó, tem que acender primeiro. Correto? Correto. Tem que ir lá terminar a quest, hein, mano. Como é que... Como é que... O parceiro lá. Transfer. Tô pegando umas pedras a mais aqui, só pra... Como é que eu faço esse bagulho? Que? T, transfere o item. T? É. Uma co... Não... O que você quer fazer? Não esqueceu, cara? Vai funcionar. Já aguentou. Ah, achei. Eu tava procurando isso pra atacar. Eu tava procurando isso. Ai, pai. Eu tava procurando aqui em volta aqui. Eu não tava vendo que era aqui no cantinho aqui. Capita. Oito. Beleza, moleque. Ó, tô com... Nossa, ferrou. O que é? Tô com sede. Tá com sede não? Mano, mas tem água pra tudo quanto é lado aqui. Beleza. Graças a Deus, mano. Eu tava morrendo já de fome e de sede aqui no bagulho aqui. Acesse inventory. Tá, peguei três aqui. Tu pega o resto. Tá, deixa eu ir fazendo enquanto a gente tem... Ó, é ali. Vem cá. Deixa eu fazer o seguinte. Wait. Deixou quantas aqui? Eu botei pra fazer 27. Só da minha. Eu não sei quantas você tinha. Pra mim, parou de fazer aqui. Deve ter acabado a madeira, né? Não. Tá queimando aqui. Ah, você vai lá terminar com essa? É. Oh, ha. Como é que você fez? Oh, ha. Que que foi, cara? Oh, shit. Não, 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 não. Tava brincando, tava brincando. O que foi? Eu cheguei perto da hiena. Ok, cadê meu baú? O meu é de baixo. Nossa. Opa! O que que você pegou aí? Normal Stone X. Pode dropar isso daqui que eu não quero mais. Ah, o machadinho eu já tenho. Eu não tinha o machadinho, não. Eu não tinha feito. Nem aprendi. Tá. Beleza. Cara, o que a gente pode fazer agora, que a gente tem machado de pedra, pelo menos, é pegar madeira. E eu quero explorar aquele templo ali. Cara, a gente não tem nem roupa pra isso. Tem que fazer uma roupa. Pera aí, cara. Que roupa o que é, irmão? Eu? Você quer fazer roupa, cara? É? Vamos fazer roupa, então, cara. E até é vestida aqui, rapaz. Cloth. E até é vestida. Beleza. Beleza. Craft. 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 Fazer o bonezinho eu preciso de quê? De fibra. Pra mim faltou a bota. Aaaaaaah! Você tá bem, Beiko? Eu acho que você deu uma falecida de leve, mas... Faleci. Beleza. Cara, deixa eu ver se eu consigo fazer pelo menos uma espada. Não tem como, né? Ó, Rafa. Oi. Pode vir aqui? Por que tem um buraco aqui? Meus itens estão... Oh! Meus itens estão lá embaixo agora, cara. Sério? Não quero mais também. Ai, meu Deus, mano. Cara. O quê? Meu irmão? O quê? Pra tu descer ali? Meu irmão. Não tô af, não. Meu irmão. Não, né? Enable. Show. Acessa o inventory. É F, mano. Chega e aperta F. Meu irmão... Não, cara. Ih, cara. Tá, eu quero mais... Pelo menos algumas carninhas aqui só pra eu poder recuperar a minha vida, tá ligado? Cadê? Não vai fazer não? Tá fazendo? Deixa eu ver. Tem que clicar na carne e mandar fazer. Não, mas não tem como... Essas carnes são minhas. Isso aí. Muito bom. Ah, não. Tem que estar no seu inventário e mandar fazer, cara. Aí, mandei agora. Mano, tem muito tempo que eu não jogo esse jogo, cara. Não, não mata, não! Fodão, mano. Não! 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 O que é isso? Oh, que susto da porra. Ah, vou ter um presente pra você. Toma aqui. Aqui, cara. Quer não? Oh! Toma aí, cara. O que você quer, irmão? Tô te dando o seu presente, cara. Segura aí. Olha aqui, Rafa. Vira pra mim. Segura aí. Oh! Oh, o quê? Pô, cara, eu dou uma pastilha a 26. Meu Jesus. Walt Disney. Entendedoras entenderão. O que é Walt Disney, cara? Walt Disney. Ah, tá. Walt Disney. Tá, vamos ali naquele templo, cara. Ele caiu. Deixa ele ali. Daqui a pouco ele teleporta. Ou não. Não é assim que funciona, não. Ah, não é igual o cachorro do Minecraft, não? Não. Ah, então beleza. Daqui a pouco ele morre aí, sozinho. Sem amigos. Onde você tá indo, cara? Ah, eu tô indo no templo aqui, irmão. Mano, a gente não consegue fazer esse templo, não, cara. Irmão, consegue. Na sobressalência da saliência, a gente consegue. Calma aí, eu tenho que fazer um escudo. Nem botinha não tem ainda. O que é aquilo dali? É um golden fish. Mano, já tem um grifo aqui, mano. Pois é. Calma. Eu tô calmo, mas peraí, deixa eu fazer minha bota. Tem como quebrar isso daqui? Provavelmente não, mas ok. Tem como que eu tô perdendo aqui. Quanto vida tem isso, Rafa? Não sei. Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui também. Eu trouxe na isca, Rafa. Vambora. Eu trouxe a isca. Beleza. É pra isso que tu tamou ele, né, mano? É. Ó, calma, calma. É agora, é agora. Voou pra longe, voou pra longe. É agora, é agora. É agora, é agora, moleque. Ô. Vai! Calma aí, Rafa. Calma aí, Rafa. Calma aí. Vai. Não foi agora. A hora dele é mais tarde. Ih, caraca. Como é que... Você vai chegar lá acima. Caraca, faz um andar aí pra nós subir aqui, cara. Faz alguma coisa aí. Rápido. Meu Deus do céu, Bacon. Cadê? Não dá, não dá. Você tá na frente. Vai, moleque. Atrás, ali. O Dodo tá lá. Cadê o bicho? Tá lá em cima. O Dodo tá tampando a minha visão. Calma aí, moleque. Mano, não dá. Você tá na frente, velho. Você tá na frente, mano. Aí. Mano. Como é que entra nisso? Ô, shit. É aí por cima? Não sei. Eu tô aqui na frente. Eu não sei. Esse templo é muito grande. Não é pra cá. Deve ser pro outro lado ali. Ih. Aqui. Achei. Achei. Vem cá. Aqui. É por cima? É aqui. Não. É aqui do lado aqui. Aqui na frente. Nossa. Tá muito... Bacon. É. O que foi? What you doing, man? Dei a volta. Entrei. Ó. Entrando numa área moderamente... Difícil. Ainda bem que é moderadamente, né? Vou colocar a lança na mão, mano. Você tá querendo quebrar o ovo, cara? É pote, né? O ovo. Calma. Respira. Tem alguma coisa com o coraçãozinho ali na esquerda. Na direita. Por que você vai logo por aí? Que tem um coraçãozinho aí, cara. Vamos pelo lado de cá, né? Aí. Tem outro coração aí também. Vai na frente. Ai, meu Deus do céu. Berg. Vai na frente. Eu sei se sobreviver ou... Aqui tá suave. Aqui tá suave. Aqui tá suave. Não, não, não. Não vem que eu... Tinha aranha ali, mano. Calma. A gente tem que pegar pelo menos um loot pra sair daqui. Nossa. Sai. Abre. Abre. Vamos, Doutor. Oi. Ai, ai. Tô travado, moleque. Nossa. Galera, vamos finalizar o nosso vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like. Não tem ideia. Essa ideia é de merda do Rafa. Mas ok. Passa o canal do BandoBankers. Vou até aí na descrição aí. É isso aí, cara. Valeu. Falou. É nóis. E fui. Falou. Vamos tocar aqui no canto aqui, moleque. Ninguém vai me pegar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Be careful when you wish you for the highlight.